Ninguém paga as minhas contas, se eu fosse eu assumiria Graças a meu bom Deus eu não preciso, respeito, acho que cada um sabe o que faz da sua vida Sabe, cada um sabe onde aperta o seu calo Eu acho que cada um sabe o que faz da sua vida e eu respeito Dentro da Fazenda, a Denise, ela investigou todas essas fofocas da minha vida que tá passando aqui Pra me instigar lá dentro Disse, gente, se eu esqueci, eu falava Até brinquei, porque assim, o strip você fica nua E a minha assessoria mandou eu me pintar Eu disse, gente, não sou, não fui, não sou, não fui, não sou strip Poxa, por mim eu ficava até pelada